Fala meu povo, it's my little voice that I've been missing, tudo bom? It's my little voice, nunca será, mas é incrível, perfeita, meu Deus, que cristalzinho. Antes de começarmos a falar dessa série maravilhosa do Disney Plus, mentira, da Apple TV Plus, por que eu tô com o Disney Plus na minha cabeça? Eu acho que isso aí é o subconsciente, sabe? É vontade, é vontade, é desejo, é tipo um hambúrguer, uma pizza, um Disney Plus, mas esse vídeo é da Apple TV Plus, foca Cris. Essa série Little Voice estreou há nove semanas atrás e já terminou, então se você quiser maratonar, ela tá todinha disponível lá na Apple TV Plus. Lembrando que a Apple TV não é apenas para pessoas que têm um iPad, um iPhone ou um Mac, ou pessoas que têm uma conta na Apple, ele é um streaming normal. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, então você vai lá, igual Netflix, clica, assina, tá tudo bem. Inclusive, o Stars Play é um canal dentro da Apple TV Plus, então você consegue também ver esse conteúdo pela Apple TV Plus. Então tá aí esclarecida essa dúvida máster de todos os tempos. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, contribua com a nossa vida no YouTube, com o nosso crescimento no YouTube, compartilhando os links dos nossos vídeos com os seus amigos. Tenho certeza que a nossa comunidade vai crescer cada vez mais com pessoas incríveis e maravilhosas que amam séries e filmes, sim, porque não ora bolas. Então, crente, antes de começar, a gente começa a gravar, eu faço umas pesquisas aqui para o visual do vídeo ser legal, né? E aí eu encontrei o Instagram oficial de Little Voice. E aí, quando a gente assiste a série Little Voice, cada episódio, a gente fica imerso na construção de uma arte, de uma música, de um momento, e tem toda aquela vivência da menina e tal. Aí eu vi que as escolhas de publicação aqui, na timeline deles, é muito parecido com o caderninho dela. Ai, sim, verdade, o caderninho de música. No caderninho de música, tem até pouco post aqui. Sim, sim. Mas é muito bonitinho, assim, cada coisa. Sim. Aí, olha o que eu vi aqui, ó. Ah, Prisha! E aí, tipo, tem o disquinho, sabe? É um videozinho que fica repetindo. E aí, de todos os personagens. Ah! É, tá, pensei que... Esse aí é o Paul Dameron errado. Isso, é. Muito errado. Sai. Mas é aquelas placas de metrô muito comuns em Nova York. É verdade. Lembra daquele episódio do Joey? Ah, sim, do disease. Isso, é. Ai, sexual disease, tadinho de Joey. Bom, vamos falar de Little Voice? Calma, tem mais, tem mais. Mas a gente pode ir falando enquanto mostra, não? Ah, calma, pode ser. É melhor. É porque é muito bonitinho pra dar atenção. Tá bom, então vai, vai. Aí tem o Benny no jornal. Defeitos sem defeitos. Aí tem o Louie na Broadway. Ai, eu amo o Louie. Cara, o Sam, oh, cara. Sam, sou o Team Sam. E, claro. Ah, nossa, maravilhosa. It's my little voice. Ela é linda, Bess. Ela é maravilhosa. Vamos falar de todos os personagens. Claro. Antes, pra você entender o que é Little Voice, ela é uma série de comédia. Na verdade, é uma dramédia. Isso. É, da Apple TV Plus. Produzida pela Sarah Berelis, que é uma cantora maravilhosa, uma compositora surreal. Nossa. Anote esse nome. Eu vou colocar aqui na descrição o nome dos produtores, de todos os dados da série, pra vocês poderem ver e minha dicção não atrapalhar a sua experiência. Isso. E, cara, ela é produzida, então, pela Sarah Berelis, que traz essa bagagem musical pra série. E aí ela é impecável, do início ao fim, toda a produção musical da série. Tem também, curiosamente, como produtor executivo, o nosso querido J.J. Abrams. Eita. E vou dizer pra vocês que quem acompanha o trabalho de menino J.J. como eu, desde os auros tempos de Felicity, saiba que vocês vão encontrar ali a pitadinha de Felicity que a gente precisava e não sabia nesse momento. Nossa, e tem uma galera que hoje em dia não tem ideia do que é feliz. É maravilhosa a série, inclusive. E Little Voice traz essa inspiração de ter uma narrativa em primeira pessoa, de ter uma experiência pessoal ali de uma personagem feminina, forte, decidida, com aspirações, com sonhos. E você vai inspirando a vida desta pessoa maravilhosa. E além de tudo isso, tem Nova Iorque. Tem Nova Iorque. Nossa. Cara, eu não pensei que ia ser uma maldição ter ido a Nova Iorque uma vez na vida. Porque é incrível. Porque toda vez que eu vejo, me dá uma nostalgia. Dá uma saudade enorme. E a série prova pra gente que dá pra viver em Nova Iorque sem ganhar dinheiro. Pois é. Então, existe um glamour em Nova Iorque que é muito retratado em diversos conteúdos. Mas, cara, Friends mostrava que não tem glamour. Tipo, Rachel era ferrada o tempo todo, Joe era ferrada o tempo todo. A gente já teve vários conteúdos que mostrou uma Nova Iorque normal, assim. Nova Iorque cotidiana. E a Bess traz essa história, inclusive mais pesada ainda, porque é uma galera que batalha realmente com três, quatro empregos. Então, é muito gostosinho. E, complementando, são nove episódios que tem a primeira temporada. Não sabemos se vai ter segunda temporada. A Apple TV Plus não fica falando com a gente, que nem a Netflix. Ela não fica chamando atenção. Ela não tem nem perfil brasileiro ainda. Ela só existe no Brasil. Tudo dublado, tudo legendado, tudo bonitinho. Mas ela não fala com a gente, não. Ela é dessas. E são nove episódios de vinte e poucos minutos, meia hora, mais ou menos. Então, é uma série assim, gente. Pra você esvaziar sua mente, encher seu coração de carinho. E num dia tu mata essa série aí, tranquilaça. É, tranquilo. A gente veio assistindo semanalmente. Agora que a primeira temporada tá completa, que a gente decidiu fazer o vídeo de fato. Agora... De boaça. Rapidinho você assiste tudo. Então, Little Voice conta a história de Bess, que é uma menina que tem... Uma jovem mulher, na verdade. Ela não é uma menina. E ela tem ali aspirações musicais. O sonho dela é ser cantora. Mas ela tem traumas de palco. Ela tem medo do julgamento das pessoas. Da risada das pessoas e tudo mais. E ela tem um pai, que é aquele típico pai que cantava nos grupos de jazz. E que tinha aquele som mais gingado, assim, de Nova York, dos anos 80, anos 70. Tá sempre com o seu copinho de uísque, cantando nos bares de jazz. Hoje em dia, de vez em quando, viralizam os videozinhos do metrô de Nova York e de um grupo de jazz ali, a capela, cantando. É mais ou menos isso. Ele meio que faz parte de um grupo desse. Isso. E aí tem ele como pai, que é uma grande inspiração pra ela. E ele tem, obviamente, problemas de alcoolismo, porque o copinho de uísque não é só um estíbulo, não é mesmo? E aí tem a Bess, que é uma menina super esforçada, que cuida tanto do pai quanto do irmão. Que é essa perfeição chamada Louie, que é interpretada por um ator que está no espectro autista. O personagem dele está no espectro autista e é incrível o que esse menino faz na série. Do início ao fim. Todas as atuações. Os videozinhos de pós-crédito são dele, né? É maravilhoso. É maravilhoso esse personagem. Ele começa um vlog na primeira temporada e ele é apaixonado pela Broadway. Ele é uma Wikipedia viva da Broadway, né? Ele sabe tudo de tudo que já aconteceu. E a ideia do vlog surge exatamente assim, né? Tipo, ele não está conseguindo emprego e de repente... Ah, por que você não fala na internet sobre todo o seu conhecimento? E bomba! É bonitinho, assim. Para os 30 seguidores dele. Para os 30 inscritos. Nossa, mas ele é dedicado e vai a ponta de Nova York. Tipo, muito maneiro. É. E aí mostra, né? Como que algumas pessoas têm realmente um desenvolvimento por um profissionalismo mais sistemático. Enfim, tem todo esse desdobramento. Eles não entram muito na particularidade dele estar no espectro autista. Porque a história é da Bez, né? Exato. Mas é presente o tempo inteiro. Todas as vivências dele. Todas as dificuldades. E a Bez é um anjo na vida dele, né? Cara. Ele é um anjo na vida dela e ela é um anjo na vida dele. É uma relação muito bonita dos dois. Linda demais. Eu amo essa série. My little voice. Eu amo muito. E o que eu acho mais bonitinho dessa relação dos dois e da construção da história. É que são pessoas comuns, sabe? É muito... A gente gera uma empatia muito rápido com todos esses personagens. Porque eles passam por dificuldades da vida real, né? Dificuldades financeiras. Dificuldades de aceitação. Dificuldades profissional. De, enfim, crescer. É muito vida real mesmo. É. E é uma história muito contemporânea. Eles trabalham muito rede social. O YouTube. A Bez com a música e o Louie com o vlog. Os dois estão ali atuando no YouTube de alguma forma. Então é muito contemporânea. Mas não seria uma série estilo Felices e se não tivesse um triângulo amoroso. Aff, cara. O Ethan, pelo amor de Deus, sabe? 2020 a gente tendo que lidar com esses trouxas ainda aí. Ah, não. Calma. Calma. Não é bem assim. Ele é chatão. Ele é chatão. Ele não é igual ao Paul Dameron. Ou ele tenta, né? Eu não acho parecido. É, ele tenta. Ele tenta. Ele tenta. Então, mas é assim. Ele é um, sei lá, um editor de vídeo. A escadinha dele tá me irritando. É. Vou olhar pra você. Não quero olhar pra cara dele, não. Ele é um editor de vídeo. E aí ele ajuda a Bess no clipe musical dela e tal. Então ele começa a entrar na vida dela e ele se apaixona pela musa inspiradora. Isso. Porque ele é também um artista. Isso, é. E a arte dele vai ficando mais bonito quando ele direciona pra musa. É. Então é mega compreensível essa construção de história. Porém, este cara é casado. É, ele tem uma namorada, né? Que se mudou pra Nova York. Mora junto e é casado, amor. E mora junto com ele. É. E, cara, é uma relação que, assim, eu entendo, precisa, sempre tem nesse tipo de história. Principalmente o dramédio. A gente sempre tem o drama. É. Né? E ele traz um pouquinho... O problema é que desde o início ele não desce. É. Mesmo fofo. Mesmo apaixonado. Não desce. Não desce. Indrogável. É, mas aí a Bez gosta dele, né? É. Aí a gente tem que lutar com isso, né? Mas em contrapartida, a Bez encontra um cara que faz a banda dela. Cara, o Sam. Isso. Ele é a coisa mais fofinha do mundo. Esse cara incrível. Tá vendo essa carinha dele? Esse sorrisinho aí, ó. Que não fica piscando, tentando dar em cima de você, nem nada disso. Isso. Essa carinha é o Sam a primeira temporada inteira. Ele é fofo assim. E aí tudo que ela faz, ele ri assim. Se ela faz um negócio que ele não concorda, ele fala, Bez, eu não acho que tem que ir por esse caminho. Ou seja, ele é uma pessoa honesta. Isso. Que fala o que pensa. Que ele não agride. E que você shippa. Entendeu? Eu shippo muito. Desde o primeiro minuto, quando ele apareceu o violãozinho embaixo do negocinho na frasinha, eu falei, é ele. É isso aí. É ele que tá me querendo. Não é lento também, né? Demorou um pouquinho pra acordar pra vida. É, friendzone, né? O cara que nasceu pra friendzone. Nossa, e é escurraçado o bichinho. Aff, Bez. Porque o Ethan, ele tem atitude. Ele fala, sabe de uma coisa? Vem cá que eu vou te dar um beijo. Exato. O Ethan é chato. Eu sou Tim Sand. Conta aí se você já assistiu o Virovó. Todo mundo é Tim Sand, cara. Não sei. Não sei. Porque lá no Para Todos os Garotos, eu fiquei, gente, eu gosto do menino Peter, hein? Aí todo mundo, que isso? John Ambrose. Eu fiquei confusa sobre a humanidade. Agora eu quero saber. Porque aqui nos comentários pode surgir um Ethan. Nossa, imagina, tinha Ethan. Nossa. Eu ficaria assustada. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas, enfim. Contem aí o que vocês acharam de Sam e Ethan. E, cara, não. Quero falar de Prisha. Minha Prisha. Ah, é. Prisha é o textão. Então, a série, ela é leve, descontraída, musical, tem uma dramédia ali muito simples. É uma história muito comum, poderia ser nossos vizinhos, simplesmente, porque é muito simples, é muito acessível, é muito empático esse roteiro. E aí temos algumas representatividades muito sensacionais e leves e cotidianas. É isso que eu acho incrível. Por exemplo, o Louie traz o espectro autista e a dificuldade que existe de se encaixar numa sociedade que não aceita e que acha que eles precisam ficar simplesmente em casa fazendo nada porque eles estão no espectro autista. Ah. E não é assim que funciona e a série mostra isso. Mostra alcoolismo, mostra usuários de droga e como isso destrói a vida, mostra abandono de pais e mães com relação a filhos, o quanto que casamentos se desfazem. Com relação a drogas e álcool e tudo mais. E essa parada de abandono por causa de depressão. Tem vários subplots ali no... Sim. E mostra, por exemplo, algumas subtramas também de como que você pode crescer numa cidade como Nova York, que é tão glamourizada, que tem tantas oportunidades e você vê todo mundo falando sobre isso o tempo todo, mas curiosamente a oportunidade não bate na sua porta. E aí como pode você viver numa cidade cheia de oportunidades e glamourosa se sua vida não tem glamour nenhum e você não tem nenhuma oportunidade. Então tem vários textões e várias subcamadas ali. A história da Prisha é interessante porque ela vem... Ela faz parte de uma família indiana. Sim. Então assim, os pais são incríveis, são gostosos de assistir. Podia ter uma série só desses pais. Só deles. Um spin-off só dessa família. Maravilhosos. E aí tem a parada de casamento arranjado. Da parada do indiano, dos pais chamarem uma casamenteira ou ficarem vendo as famílias indianas que têm filhos homens. É. Pra Prisha casar. Só que a Prisha é nova-iorquina. Ela tem uma irmã mais velha que já teve um casamento arranjado e já tem filhinhos, então deu tudo certo pra ela. Só que Prisha é lésbica. Não estamos querendo casar com um menininho indiano. Cara, as tramas e tramas que vão surgindo nessa série são maravilhosas demais. Muito. Porque eu queria que, tipo, passasse semanalmente pra sempre. Pra sempre. Eu quero ver essas pessoas crescendo pra sempre. E cara, a Prisha, ela tem algumas questões e isso é muito legal. Você vê como em nove episódios eles conseguem levar essa personagem do ponto A ao ponto B com muito sucesso. Primeiro que ela tem uma namorada já. Ela tem uma menina na vida dela que ela não chama de namorada, mas ela é um movimento. Ah, e ela é amiga de quarto da Bess. Da Bess, isso. Elas moram em um apartamento. Inclusive os pais dela lidam com a Bess como se fosse uma segunda filha realmente ali, né? Uma terceira filha no caso. E a Prisha, ela tem uma namorada, ela tem um relacionamento escondido que nem a Bess sabe de tanto que isso é mal resolvido dentro dela. E isso é muito comum de ver. Então é muito legal ver a série trazendo isso. Então ela tem esse relacionamento escondido. Ela não conta pros pais, ela não conta pra melhor amiga. Ela não fala em voz alta. Que ela é lésbica. Ela nunca fala isso em voz alta. Então é uma parada realmente que ela tá trabalhando dentro dela. E aí a gente vê todos os desdobramentos. Ela falar pra ela mesma. Ela falar em voz alta. Pra outra pessoa. Ela falar pra amiga. Ela falar pra própria menina que ela gosta. Ela assumir isso pra alguém da família dela. Vou deixar aí no ar pra vocês verem. Ah, tá. Não fala não. Mas é muito legal você ir vendo isso, sabe? Como que ela vai realmente conquistando espacinho por espacinho até se sentir completa. Eu acho que muita gente que já passou por algo semelhante vai se sentir assim acarinhado por essa personagem. A história dela é muito legal. Ela é muito fofa, cara. É muito gostosinho de acompanhar. Exato. Bom, a gente tem conteúdo aqui no canal de The Morning Show. Que é uma série mais pesada, mais textão do... Ah, falaremos do Benny já. Mais textão, mais séria com a Jennifer Aniston, Steve Carell, com a Drew Barrymore. Não, com a Reese Witherspoon. Sempre confundo as duas. E tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora assistimos Little Voice. Tem vídeo de Normal People. Vou colocar aí no mesmo balaio. Porque é um canal da Apple TV. Que é a série da Stars Play. Vou deixar o link aqui também. Em breve, a próxima que assistiremos no Apple TV é Defending Jacob. Que é uma série que muita gente já assistiu. Muita gente recomenda. É uma das séries do Emmy. Então tá no nosso checklist. Deveremos ver aí nos próximos dias. E faremos vídeo também. Então já fica a dica pra quem quiser acompanhar e assistir. Boa. Bom, vamos falar do Benny. O Benny é o melhor amigo que todo mundo gostaria de ter. É, ele trabalha com a Bass. Ele é um cara mega alto astral. Mas assim, é um... E aí assim, ele se envolve com a política de construir a carreira de uma artista. Quando ele não tem talento de artista. É. E aí ele começa a negociar essa carreira. É. Ele correr atrás e resolver problemas. E ele resolve problemas tão bem. É muito incrível. É muito incrível. Sempre é o teu astral. Aí tipo, às vezes acontecem diversos problemas. E as pessoas todas ficam depressivas. É. Tipo, nossa, tá tudo dando errado. Sim. E aí tem o Benny. Ele consegue. E cara, ele se comunica muito bem. Ele é aquele amigo que te apoia. te incentiva, puxa a tua orelha, te chama pra hora de resolver as coisas. Ele é sensacional. Ele dá aquele empurrãozinho. Tipo, ai não sei se vou. Então vai. Ele é sensacional. E numa série que a gente vê tantos personagens com uma autoestima muito baixa. O Benny, ele é quase que a salvação da história. Necessaríssimos assim. Maravilhoso. Eu amo o Benny. E é tipo, é um jovem que também não tem muito dinheiro. Não tem muito dinheiro não. É, não tem. Ele trabalha num bar, né? Mas ele tem uma força de vontade. Uma vontade de viver. Uma vontade de construir. E ele sabe que ele pode ser melhor do que ele é. É. Num nível que inspira, sabe? É. Tipo, de olhar pra ele e falar assim. Realmente, eu tô aqui em casa. Eu deveria gravar mais uns 10 vídeos, né? É. O Benny conseguiria. Aí de pausa a série, venho gravar 10 vídeos pra vocês. Mas cara, essa representação dele aí na imagem da série, é isso, sabe? Ele é essa pessoa. Ah. A pessoa que independente do que você faça, independente de onde você esteja ou como você esteja, ele tá ali te aplaudindo e te incentivando. Ele é essa pessoa. Ah. Todo mundo deveria ter um Benny do lado. Bênis, venham. Queremos vocês do nosso lado aqui. Comenta aí pra gente se vocês assistiram Little Voice. Eu comentei no Instagram, eventualmente, nessas últimas 9 semanas. Quer dizer, não 9 semanas, porque primeiro a gente assistiu 3 episódios, né? Não foi aí nas últimas semanas. Eu comentei que a gente tava assistindo, recebi algumas mensagens de uma galera que viu também. Então, comente que a gente quer saber a sua opinião. Eu dou 5 coxinhas pra Little Voice. Ah, de longe. Muito boa. Com todas as notas musicais, assim. Porque é surreal. Vou deixar aqui na descrição o link da playlist da Sara Bereles, que é a showrunner da série, compositora, cantora. Inclusive, ela faz uma participação especial na série muito fofa. Vou deixar o link do Spotify dela aqui pra quem se interessou de ouvir as músicas dela. Cara, é aquele tipo de música que você ouve e você fala... Eu me arrepiei com essa música, cara. É linda demais. É uma música mais bonita que a outra. É linda demais. E a série vai caminhando nas narrativas também musicais, nas composições. E é tudo muito sobre a Bez. E é ela vendo o mundo. O mundo reagindo a ela. Ai, gente, vai. Vai na imersão de Little Voice que essa é imperdível. Todo mundo vai amar. Sim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem aí qual série vocês já assistiram do Disney Plus. Não, da Apple TV Plus. Qual o meu problema, Bracinho? Estreia logo, Disney Plus. Bracinho Plus, comenta aí qual série você... Imagina se alguém da Apple TV tá vendo isso. Eu já perdi todas as minhas chances de trabalhar com a Apple TV Plus. Eles já não falam com as pessoas. Isso ainda é... Eu ainda errando o nome? Aquela tia chata que não decora o nome do amigo novo? Sou eu com a Apple TV. Enfim, comenta aí qual série você já viu. Ou então a avó que chamou o nome da sua irmã no lugar do seu. É. É tipo a minha mãe me chamando de Carol. É. Eu fico até hoje, gente. Tu me pariu. Tu que me deu o nome. Como que tu esquece? Enfim, comenta aí qual série. Da Apple TV Plus. Tu já assistiu o que eu quero saber. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. It's my... Tchau. Tchau, tchau